Música Cantava help and she get you right Oh lady, Jane, yes it is a day Cantava viva a liberdade Mais uma carta sem esperar Sa guitarra separou Por a chamada da América Stop with your response Stop with your response M dotar com o Betty M dotar com o Betty P様z Era um garoto, que como eu Hava os picos e os mundos trouxe Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra no norte Cabelozão, os mãos a mais Não toca a sua vida E tem um instrumento que sempre dá A mesma nota Tem amigos, tem garotas Se a gente morta a caída ao chão Seu país não voltará Pois está morto no Vietnã Stop com os sons Stop com o vindo aos sons Com o vindo aos sons Mas o vindo aos sons Toma, 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 Toma Tchau, tchau, tchau. Tchau.